Música O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou uma ação do PCdoB que questionava o procedimento de abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Dois pontos foram decisivos nesse julgamento. Eu converso agora com o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, que vai contar para a gente como fica agora o cenário e quais foram essas decisões. Olá, ministro. Obrigada pela entrevista à NBR. Bom, então, como se coloca agora esse cenário após o julgamento do STF? Primeiro, muito bom estar aqui, Ana, falando para a NBR. O que o Supremo decidiu foi basicamente fixar o rito que deve ser conduzido, tanto no âmbito da Câmara como no Senado, relativamente ao processo de impedimento. A primeira coisa que ele estabeleceu foi em relação à competência do Senado. O Senado da República, ele não é, como eu disse na minha sustentação, um mero cartório da Câmara que abre automaticamente o processo de impedimento. O Senado terá competência, como já teve, inclusive no período do governo Collor, de tomar uma decisão quanto a esta abertura. Se a eventual autorização que a Câmara dá realmente tem base legal para ser processada. E se negada a esse processamento, esse pedido, essa acusação é arquivada liminarmente. E a decisão do Supremo foi que essa decisão se dará no Senado por maioria simples, ou seja, até 21 senadores com o Código de 41 poderão deliberar sobre o assunto. Em relação ao segundo ponto, é a que compete como processa na Câmara a apuração da acusação. Porque, na verdade, a Câmara tem dupla função. Ela, primeiro, faz a apuração do que é objeto de acusação, verifica factualmente as provas, os testemunhos, os elementos que justificam ou não essa acusação. E, ao mesmo tempo, a partir desses elementos, faz um juízo. Então, esse trabalho que é feito pela Comissão Especial, o Supremo estabeleceu que todo esse rito, e isso também vale para o Senado, deve ser feito com voto aberto. Ou seja, o parlamentar não está protegido com direito ao silêncio, ao segredo, porque ele tem que responder à sociedade e ele tem que votar com as convicções, não com as conveniências. Então, esse entendimento supremo garante a transparência necessária, a publicidade necessária para que o processo transcorra com a maior legitimidade possível. E a segunda questão relativa à comissão foi que a composição dela não pode ser feita por chapas avulsas. É necessário que respeite-se as lideranças partidárias, respeite-se os partidos de forma que a chapa que vier a ser estabelecida seja a partir desta composição plural dos partidos, que exigem a representação total deles no processo e essa representação plural será feita pela indicação dos líderes partidários. E nesse processo de adequação das normas à Constituição, que papéis passam a desempenhar a Câmara e especialmente o Senado agora? Bom, basicamente esta é uma função que há um processo de deliberação compartilhado. Até a Constituição de 88, o processo de cassação de impedimento, que é mais conhecido técnicamente como impeachment, era estabelecido a partir de uma admissão, a Constituição de 46, que se produziu em 67 e 69, dizia claramente que havia uma pronúncia, havia uma declaração, uma decretação de procedência da acusação. Essa é a expressão que a Constituição usa. A ideia de procedência da acusação fazia com que se iniciasse na Câmara o processo de impeachment e depois se encaminhasse ao Senado como instância julgadora, estritamente julgadora. A Constituição de 88 mudou isso, o Constituição de originário mudou isso. E mudou no sentido de que há sim uma apuração e uma autorização na Câmara e o dispositivo da artigo 51 da Constituição diz que é autorizado pela Câmara dos Deputados, o processo segue. E no âmbito do Senado ficou estabelecido, basicamente o artigo 86, parágrafo 1º, de que o Senado instaura o processo e julga o processo. Então existe uma duplicidade. O que significa, basicamente, que tem que haver, por parte da Câmara, uma autorização. Sem essa autorização não há processo de impeachment. Mas autorizado o processo vai. Se for uma infração penal comum, ela vai para o Supremo, que delibera em receber ou não a denúncia. Se vai para o Senado, ele aprecia, no caso de crime de responsabilidade, ele aprecia se existe causa ou não. Então, em base nesse juízo, instaura ou não o processo. Instaurado o processo, há um afastamento temporário da presidente da função e esse afastamento perdura para um prazo não superior a 180 dias. E na opinião, então, do governo, essas regras definidas pelo Supremo permitem maior lisura a todo esse processo? Não, com certeza. Porque, primeiro, a publicidade ampla garante que o exercício do processo seja baseado na convicção. Segundo, tanto o quórum qualificado para a autorização da Câmara, quanto o quórum qualificado para o julgamento do Senado, incorporando ainda um processo de decisão contra a instauração, garante os espaços necessários à manifestação jurídica, ao argumento jurídico. Porque o impeachment é um processo político-jurídico. Significa que há, sim, um juízo político nesse processo, mas esse juízo político não pode desborduar, não pode ser livre, limitado pela lei. Primeiro, porque tem que ter causa, precisa ser ato do presidente, não pode ser qualquer fato de governo. Segundo, ele precisa ter uma tipicidade de conduta, ou seja, a conduta que está sendo julgada. É atentatória à Constituição, ela é reprovável dentro dos tipos previstos na lei, no caso, a Lei 1079, a Lei da Pórpia Constituição. E terceiro, ele pressupõe que haja um amplo direito de defesa. Nisso, todos os ministros, inclusive, são concordos. O presidente da República, no momento em que é acusado, ele se submete a um amplo processo com o direito de defesa. Não é à toa, não é de graça, que quem preside o processo de julgamento no Senado Federal é o presidente supremo, não é o presidente do Senado. Então, esse é um processo que envolve os três poderes da República e as duas casas. A Câmara autorizando, o Senado instaurando e processando, e aí, no momento da instauração, não mais sobre a presidência do presidente do Senado, mas do presidente do Supremo do Norte Federal. Agora, ministro, voltando ao fato que motivou a abertura de todo esse processo de impedimento, que, no caso, foram as chamadas pedaladas fiscais. Qual a sua avaliação dessa justificativa do ponto de vista jurídico? O argumento é muito falho, totalmente suficiente. Para começar, que não há ato presidencial. E não sei o que eu digo, o TCU diz isso. Ele, quando foi estabelecer um procedimento, uma apuração sobre isso, ele acabou por indicar 17 autoridades. Não há nessas 17 qualquer fato relacionado à presidente da República. Portanto, sequer indica isso como existente. Então, primeiro, não há um ato presidencial. Segundo, estabelecer esse procedimento como uma infração também é um erro, é um equívoco. Porque, na verdade, esse procedimento tem uma base legal, tem uma base contratual, base contratual que nunca foi questionada. Nem agora o TCU não questiona o contrato que tem, não questiona nem nas contas do governo, nem nesse processo, o contrato e as cláusulas que prevê esse procedimento. Portanto, há uma tipicidade própria em relação à questão dos repassos aos bancos públicos e ao tratamento que eles são feitos. E a própria presidente corrigiu, na medida que o TCU indicou esse processo e foi debatendo esse assunto com o próprio Tribunal de Contas, ela adotou regras, procedimentos para conter a sistemática e regulando-a de forma mais adequada a evitar eventuais exposições mais graves. Que, nesse caso, nunca aconteceram. Porque, mesmo o pior ano que nós tivemos, que foi em 2014, em termos de atraso e volumes de repasse, ao final do ano, a Caixa se tornou devedora da União de juros por conta dos repasses. Portanto, a Caixa, não tem como dizer que a Caixa usou o capital próprio se, no fluxo desse ano, ao final do ano, ela pagou para a União de juros. São 140 milhões de reais que ela pagou para a União. Portanto, não há como sustentar isso. Agora, existe um segundo ponto também que é levantado, que é chamar os decretos orçamentários. Esses decretos estão previstos na Lei de Direitos Orçamentários e são decretos adotados para estabelecer a previsão de novas autorizações de despesa. Seja por cancelamento de autorizações anteriores, seja por administração de excesso de arrecadação. Esse argumento é que esses decretos violariam a meta fiscal, portanto, não poderiam ser adotados. E o grande equívoco é desconsiderar que o fato de que o contingenciamento e a meta fiscal são garantidos no gasto e não na autorização. Não é a autorização ou a adoção de gastos que gera a despesa. A despesa, e aliás, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal fala isso no antigo 9, ela é garantida do ponto de vista do objetivo da meta fiscal a partir do contingenciamento que se dá no chamado financeiro, no gasto. E esse contingenciamento não foi, em posse nenhuma, alterado, modificado. Ele foi, de fato, mantido e controlado. Portanto, há um equívoco grande nesse processo. Além disso, é bom sempre que se lembre que esses decretos foram para atender um volume complexo e grandes despesas. O próprio Supremo de Nova Federal, na questão do fundo penitenciário, que é um fundo que não está, por lei, afastado do contingenciamento, portanto, ele é contingenciável do ponto de vista da lei orçamentária, da legislação. Ele é, no entendimento do Supremo de Nova Federal, não passivo de ser contingenciado ao seguinte argumento. Por tratar de recursos destinados a atender a situação prisional e, portanto, atender condições mínimas de dignidade da pessoa humana, não é possível contingenciar. Ou seja, o Supremo faz juízo valorativo daquilo que deve ou não deve ser contingenciado. Portanto, esse entendimento, essa chamada flexibilidade de juízo, também se faz presente no Executivo. E o Executivo, nesse caso, tem que avaliar as despesas necessitárias. A meta fiscal, que não é impositiva, é um objetivo. Em última análise, prevê e concorre com um volume muito grande de necessidades de atendimento do Estado. Saúde, educação, previdência social. Em suma, um volume de despesas muito grande. Esse volume de despesas concorre, inclusive, com o objetivo da meta. O juízo governamental é equilibrar todos eles, buscando sempre a meta, evidentemente, mas não descurando despesas como Bolsa Família ou atendimento da habitação para as pessoas mais carentes. Agora, falar um pouquinho de prazos, ministro. No caso de adiamento da análise do processo para o ano que vem, que riscos esse atraso maior podem trazer para o país? O objetivo do governo tem sido, e isso apresentei, claro, com muita franqueza e clareza, é fazer o Brasil superar essa crise econômica. Esse é o nosso objetivo. O governo existe para governar. Eu acredito que a decisão Supremo, ele retira, digamos assim, diminui a força da manipulação política, do embate político que se trabalha em torno do processo de impeachment. Então, o que acontece é que, na medida que ele entra numa regularidade legal, dentro do devido processo legal, ele retira o espaço que se estabelecia como uma disputa de poder, que era o que o impeachment está se tornando. Então, eu acredito que, independente dos prazos, aí vai depender muito do presidente da Câmara, vai depender muito do presidente do Senado, da formação da comissão, quer dizer, tudo isso ainda é objeto de debate no âmbito dessas casas. O fato é que o governo agora pode se focar também nas questões centrais do país. Retomada do desenvolvimento econômico, resolução dos cargalos fiscais, manutenção do atendimento das necessidades da sociedade, principalmente nas necessidades das pessoas mais carentes. Então, ele pode e adquire essa capacidade de governo. Tanto que aprovaram a LDO e a LOA, né? Quer dizer, o próprio governo veio a obter, no Congresso Nacional, a aprovação de duas leis importantíssimas para o funcionamento do país o ano que vem. Agora, para a gente encerrar, aí na reta final de 2015, então, o senhor acredita que vai fechar o ano com o cenário mais favorável a retomar realmente essa governabilidade, enfim, retomar aí os projetos que o país tanto precisa? Ah, com certeza. Eu tenho total confiança nisso. Eu acho que o Brasil viveu esse ano, na verdade, foi feito até um processo, durante o processo foi feito um comentário jocoso, referindo que 2014, acho que pelo deputado Milito Egeiro, no sentido de que 2014 foi o ano que não acabou. Na verdade, aparentemente, o 2014 se estendeu para o 2015. A disputa inerente ao processo eleitoral se estendeu em 2015. E isso, infelizmente, acabou concentrando os esforços da oposição, concentrando os esforços da própria classe política, e, evidentemente, acabou também pressionando a necessidade do governo responder a essas realidades. Eu acho que isso fica, no meu ponto de vista, superado, no sentido de que, a partir de um processo corretamente conduzido, as questões vão ficar claras, adequadamente respondidas, e elas deixam de ser o centro da vida política do país. O centro da vida política do país tem que ser a retomada do desenvolvimento econômico, a atendimento das classes sociais que se encontram em uma situação mais vulnerável, atendimento de demandas importantes, de forma a resgatar, primeiro, esse crescimento que o país possui e tem base concreta de TT, e, ao mesmo tempo, a maior igualdade social buscada com esse próprio desenvolvimento. Ministro Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União, agradeço muito a sua entrevista exclusiva aqui para a TV NBR. Obrigado, Ana. Obrigado, a TV NBR. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.